Olha que tem esporte de qualidade no balanço, nessa terça foi dada largada para a segunda edição do Open Beach Tênis, que sensacional! Um dos maiores eventos esportivos da nossa capital, Aracaju, acontece até domingo e esse ano traz algumas novidades bem interessantes, hein? Balança, balança aí! Serão seis dias de muita disputa acirrada na Arena Asa Beach Tênis, no bairro Farolândia, com quatro quadras e uma mega estrutura para receber os atletas e suas torcidas. Semana toda a arena lotada, a galera querendo fazer o reconhecimento das quadras, saber o vento, saber o lugar que vem, tá? O sucesso dessa edição são pessoas 40 a mais, são pessoas mais experientes, né? É, esse evento de Lé, ele traz essa categoria, né? Que é marca registrada dela e assim, lotada, a categoria lotada, 27 duplas. Lá o que não falta são atletas preparados para encarar as partidas, além de muita, mas muita confiança. Treinamos muito e aí vamos lá, né? Vamos dar o nosso melhor e vamos ver o que vai acontecer. E vem um pódio, né? Com certeza! As expectativas são de realmente confraternizar, celebrar, jogar. E ganhar, né? E ganhar, mas nem tudo é sempre só ganhar, né? Só de participar já é uma grande vitória, com certeza. Essa dupla veio de BH, só para participar do campeonato e demonstrou confiança para levar a melhor. Nós duas já jogamos juntos toda semana lá em Belo Horizonte, estamos tentando, né? Mas o beat tênis é sempre experiência, a gente tem sempre que aprender. Jogando fora da cidade a gente fica meio sem saber o nível delas, né? Lá a gente conhece todo mundo, a gente já sabe o nível de todo mundo. Eu acho o nível aqui bem, bem alto, pelo que eu estou vendo, assim, um pouco que eu já vi. Tá confiante? Tô confiante. São mais de 300 atletas que estão participando da segunda edição do Open Beat Tênis 2023, que estão divididos em várias categorias, tanto nas equipes femininas quanto masculinas. E tem até uma categoria nova, mãe e filha. Espero diversão, união, alegria, garra, né? Acima de tudo, porque todo mundo, o importante é participar, mas ganhar é melhor ainda. E essa foi apenas a abertura do evento, que já faz parte do calendário esportivo de Aracaju. E por lá, muita gente ansiosa para conquistar o pódio. A expectativa é sempre boa, ainda mais jogando em casa. Espero ter um bom resultado e sair com o título. Nossa semana aqui é bem intensa, esse treinamento. Todos os dias, praticamente, a gente está aqui. Pelo menos uma, duas horinhas por dia, para chegar no torneio e dar o nosso melhor. E é tanta descontração, tanta descontração, tanta saúde, tanta energia boa. Só faz bem, né, minha gente?